Bora começar a desenvolver um novo projeto? Vou aproveitar que eu tô nesse momento desenvolvendo um novo projeto pra minha loja. Inclusive, na verdade, esse projeto é um desafio. Eu tô desenvolvendo esse projeto em apenas uma semana. Então a ideia é ir do início da concepção da ideia junto com vocês em live até o final com o projeto finalizado, prontinho pra ser fabricado. Depois eu vou fabricar esse projeto, fabricar protótipo e colocar ele disponível na loja em edição ilimitada de Halloween. Então tô aproveitando que eu tô passando por todas as etapas do desenvolvimento de um projeto e eu vim aqui te dar dicas de como começar, como você pode começar a desenvolver os seus projetos. Dicas que eu quero compartilhar com você aqui hoje, elas vão servir bem se você tá querendo fazer algum projeto pra adicionar no seu portfólio, algum projeto de estudo, um projeto da faculdade, o seu TCC. No final desse vídeo eu já vou te dar algumas dicas de como você começa a transformar esse projeto em um produto mesmo. Mas se o que você estiver precisando são dicas de como transformar o seu projeto em um produto, já vai deixando as perguntas aqui nos comentários, que aí eu vou te ajudar e responder essas perguntas em um próximo vídeo. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e eles têm um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já tenho desenvolvidas aqui com vocês. A PCBWay apoia os meus desenvolvimentos, os meus projetos já há mais de 4 anos. Foram muitos projetos que eu já dei vida utilizando a PCBWay. Inclusive, esse que eu estou utilizando aqui agora foi fabricado na PCBWay. E tá disponível aqui. O link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo pra você conhecer o serviço da PCBWay e utilizando o meu link você ganha 5 dólares pra usar na sua primeira compra. Eu separei as etapas do desenvolvimento de um projeto em 5 etapas. E a primeira etapa é a ideia. E é muito importante eu te falar já nesse início que a ideia é só o início de tudo. A ideia não é o seu produto final e justamente por isso que às vezes é muito difícil a gente conseguir vender uma ideia ou convencer alguém a desenvolver a ideia que a gente teve. Justamente porque a ideia realmente é só esse primeiro momento onde a gente pensa assim, e se eu fizesse um brinco no formato de flor de cerejeira? Por exemplo, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Nesse caso, pra esse novo desenvolvimento, eu tô pensando em fazer um projeto de Halloween. Então a minha ideia nesse projeto foi formada por... E se eu tivesse um acessório, um chaveiro eletrônico com o tema Halloween? Junto da ideia, pode ser que já nesse primeiro momento você tenha alguns requisitos. Algumas coisas como o que pode, o que deve e o que não pode ter no seu projeto. Então no caso, junto com a minha ideia de ter o chaveiro Halloween, também vieram alguns requisitos. E esse projeto tem requisitos. Ele precisa ser um projeto tão pequeno quanto o projeto flor de sakura. Ele não pode ser muito maior do que isso, porque eu quero que ele seja um chaveiro. Então seguindo ali a linha das placas chaveiro que eu tenho hoje, essa daqui é a área máxima que fica confortável de se ter um chaveiro de fato. Então a gente tem sim uma área bem limitada, ela é uma área que ela quase vem no tamanho da bateria, né? Então dependendo do formato, se ele for um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais quadrado, isso, aquilo. Ou se ele seguir um desenho como o brinco flor de sakura segue. Então vocês devem perceber aqui que a gente tem uma área bem pequenininha pra trabalhar os componentes eletrônicos, né? Então muitas vezes a nossa eletrônica, o que a gente vai fazer aqui, também vai ser delimitado por conta desse tamanho. Medindo aqui, usando a minha régua, olha que coisa linda, né? A gente tem aqui 4 centímetros, 40 milímetros. Então 40 por 40 seria a área máxima aí que a gente poderia utilizar. Então essa é a limitação do projeto, é o requisito do projeto. E esse requisito ele foi criado por mim. Eu quero que seja assim. Tipo assim, a minha regra. Porque eu acho que badges pequenininhos, chaveiros pequenininhos ficam bem confortáveis. E ficam bons de serem pendurados na bolsa. Pega um papel, uma caneta, faz um esboço da sua ideia, coloca o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. E a gente vai partir pra próxima etapa do desenvolvimento. Por referências. Nesse momento você pode sair caçando pela internet tudo o que você precisa pra conseguir conceber a sua ideia de fato. Começar de fato a desenvolver ali o que vai ter nesse projeto. Ter uma ideia melhor, uma visualização melhor do que vai ser esse seu projeto. Nesse momento de busca por referência, você pode usar outros projetos que você já desenvolveu. Nesse caso aqui, pra esse projeto que eu tô desenvolvendo, eu queria muito utilizar uma das eletrônicas utilizadas em projetos anteriores, por exemplo. Então eu parti pra buscas de referências externas mais relacionadas à parte estética. Quais elementos de Halloween, qual seria essa estética do projeto que eu precisaria trazer pro meu projeto. Antes mesmo de fazer o meu desenho original, antes mesmo de definir o que eu queria, eu fui caçando ali essa estética e colocando todas essas imagens numa mesma imagem pra eu conseguir visualizar e ter uma ideia melhor do que eu quero de fato desenvolver. Muita gente subestima essa etapa, mas ela é muito importante. Então passa um tempinho aí vendo o que já existe pra você não acabar cometendo o erro de reinventar a roda nesse momento. Ou acabar refazendo um trabalho que você já tinha feito antes. Referências prontas, então, agora sim. É o primeiro momento onde você de fato vai botar a mão na massa. Porque você vai dar a forma pra esse projeto. É importante nesse momento você fazer um pequeno esboço do que que vai ser esse projeto. E agora sim começar a tentar encaixar os elementos que você tinha pego como referência anteriormente. E todos aqueles, o que pode, o que não pode, começar a montar essa ideia em um esboço que de fato é a forma do que você depois vai aplicar. No meu caso aqui, pra esse projeto de Halloween, o que eu precisava de forma era realmente entender qual seria o formato da minha placa de circuito impresso. Já que eu já tinha o circuito eletrônico definido de uma referência de um projeto anterior que eu tinha. Mas eu ainda não tinha ideia nenhuma de como que seria a carinha desse projeto. Eu só sabia que ele tinha que ser pequeno e eu só sabia que ele tinha que ser um chaveiro. Eu consegui encontrar essa imagem e eu colocando ela então pro software de desenvolvimento de placas pra eu conseguir visualizar ali qual que seria então o formato inicial desse meu projeto. E nesse momento você pode usar a ferramenta que você se sente mais confortável. Pode ser papel e caneta, pode ser um desenho digital, pode ser uma maquete massinha de modelar, não sei. Mas tenta dar uma forma pra você conseguir visualizar e agora entender de fato o que você vai desenvolver e começar a focar. Ok, a partir de agora eu sei pra onde eu vou, são essas coisas que eu preciso, é isso que o meu projeto é. Eu já estou visualizando ele, agora falta de fato desenvolver tudo que ele possui. E até nesse momento, na etapa número 3, na etapa da forma ainda, você pode aplicar esses conhecimentos pra qualquer projeto que você deseja desenvolver. A partir de agora, as próximas duas etapas, elas são específicas pra quem vai trabalhar com desenvolvimento de projeto em hardware. Ou seja, uma placa de circuito impresso, assim como a que eu tenho aqui nesse momento. Se você tiver a forma do que você quer desenvolver bem definida, então a gente vai partir pro software de desenvolvimento de placas. E aqui dentro, a gente vai ter duas etapas principais. A parte do esquemático e a parte da borde. Então a nossa etapa número 4 é o esquemático. O esquemático é o momento onde você vai selecionar todos os componentes eletrônicos que você precisa pra esse projeto funcionar. Vai inserir dentro do esquemático desse projeto. E vai começar a fazer a ligação elétrica também. Nesse momento, a gente não tá fazendo as trilhas da borde. A gente só tá definindo qual que é o circuito eletrônico. Se você ainda não tem o circuito eletrônico montado, testado, ou você não tem ideia de qual circuito eletrônico você vai colocar nesse momento, então você precisa voltar aos passos anteriores e de fato definir qual vai ser a eletrônica pro seu projeto. Eu recomendo muito que você faça um teste dessa eletrônica na protoboard, ou em software de simulação, ou nos dois, antes de passar a sua eletrônica pro esquemático. Nesse momento do esquemático, você vai estar preocupado em inserir todos os componentes eletrônicos, construir a ligação exata entre esses componentes eletrônicos, e selecionar qual que é o componente exato que vai pra sua placa agora. Então aqui é onde você escolhe o encapsulamento desse componente, você escolhe quem é o fabricante, você escolhe a marca do componente, você vai dar uma olhadinha em quanto que tá custando a eletrônica do seu projeto também, e vai verificar se você tá usando componentes que depois, quando a sua placa estiver pronta, você de fato tem eles em mãos pra poder soldar na placa. E se você não tiver, já é um bom momento também pra você começar a preparar aquela lista de compras. Esquemático feito, bem definido, a gente parte pra nossa última etapa do desenvolvimento de um projeto, que é a construção da nossa board. Na board, nessa etapa, é onde você vai construir todas as camadas que envolvem a sua placa de circuito impresso, desde as partes mais artísticas até as partes, de fato, eletrônicas. É onde você vai posicionar os componentes eletrônicos e vai identificar se ele tá no top, se ele tá no bórum da sua placa, e é onde você vai construir todas as trilhas, ou seja, a ligação eletrônica física entre cada um desses componentes. Nessa etapa, tome bastante tempo e cuidado pra construir as trilhas da sua placa com bastante dedicação. Eu não recomendo você utilizar o AutoRoot, que é a ferramenta pra fazer a ligação eletrônica automática entre os componentes, principalmente se você estiver começando, você precisa ter essa noção de posicionar os componentes eletrônicos, de fazer as trilhas, de entender o que precisa ficar perto do quê. E você só vai conseguir pegar essa noção se você, de fato, botar a mão na massa, colocar os componentes ali e começar a observar, opa, esse componente eletrônico aqui, ele poderia estar mais perto desse outro. Nossa, essa trilha aqui tá precisando fazer muitas voltas pra conseguir chegar onde ela precisa chegar. Vou reposicionar as coisas. Então, gasta um tempinho nesse momento, gasta um tempinho com esse design, não é só sair botando componente e sair fazendo qualquer tipo de ligação. Tem a dedicação ali de tentar construir a melhor rota, de tentar posicionar da forma mais prática, pra depois você soldar esses componentes eletrônicos, e de uma forma que, de fato, o seu projeto fique harmônico. No meu caso, essa é a parte que eu mais gosto, porque é onde eu começo a ver, de fato, o meu projeto tomando forma, tendo, de fato, a carinha, e começando a concretizar todas aquelas ideias que eu tinha lá no início, lá quando eu dei a forma pro meu projeto, é nesse momento onde eu sinto uma satisfação muito grande de ver que, de fato, ele tá acontecendo. Se você quiser fabricar, de fato, o seu projeto, você pode contar com o serviço da PCBWay. E lembrando, de novo, que eu tenho um cupom aqui na descrição desse vídeo pra você usar 5 dólares na fabricação da sua primeira placa de circuito impresso. E lembrando que na PCBWay, 5 dólares é o valor pra você desenvolver 10 placas de circuito impresso. Então, se você fizer bem as contas aí, no seu primeiro projeto, você vai estar pagando somente o frete. E se depois de desenvolver o seu projeto, você tiver com vontade de começar a fabricar ele com uma maior quantidade, começar a comercializar esse projeto, são outras etapas que você vai começar a seguir. Mas, independente disso, fazer um protótipo é muito importante. Mesmo se ao finalizar um projeto você já esteja com aquela vontade de produzir 100, 200, 500, mil unidades do que você acabou de desenvolver, vai por mim. Tem muito erro que acontece na fase ainda de protótipo. Se você quiser mais dicas ou tiver dúvidas e curiosidades sobre o processo de transformar, então, um projeto em um produto, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer fazer um vídeo só falando sobre transformação de projeto em produto. Sobre esse assunto eu tenho bastante experiência pra contar. Eu já tentei desenvolver muito produto. Eu já tentei transformar vários dos meus projetos em produtos. Alguns deram certo, outros deram errado, justamente por conta de algum erro na fase de desenvolvimento ou até alguma falta de alguma análise ali pra conseguir, de fato, encaixar esse desenvolvimento em um produto e depois encaixar, de fato, no mercado. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, vai ser um prazer compartilhar com você. É só deixar aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Quero saber também se você quer acompanhar a fase de montagem do desenvolvimento do projeto de Halloween. Nesse momento eu tô com ele pronto pra fabricação. Logo, logo eu trago o resultado do protótipo dele por aqui também. E é isso aí. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!